Vamos lá para mais uma live então. Aqui é o arquiteto Felipe Leme Tímbola, nós vamos clicar aqui em novo, nós vamos vir aqui em mobiliário métrico, aí nós vamos aqui em parte frontal, vamos alterar as unidades do projeto também, de milímetros para metros com duas casas decimais. Aqui, então o que que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar aqui, sei lá, ponto 90, deixa eu pensar aqui, ponto 90, ponto 1 metro pode ser também, tranquilo. E a gente vai colocar aqui, ó, a gente vai colocar aqui uma cota de... 2,60, vou aumentar aqui para, vou colocar aqui 2,80, tá? Então, eu vou colocar aqui linhas, ó, para a gente determinar, olha só, vou desenhar com linhas, vou colocar aqui no equidistante, tá? E nós vamos dividir isso aqui por partes também, então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou dar um DI também, dá um DI contínuo até o final. Ok? Então, aqui, ó, o pé está aí aqui distante e ele vai ajeitar a proporção. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um estofamento, tá? Como que eu faço um estofamento aqui dentro do Revit? A primeira coisa, eu vou criar aqui uma extrusão, tá? Para fazer toda uma estrutura do móvel por trás. Então, eu vou clicar aqui. Eu vou desassociar, né? Então, eu vou colocar aqui na 1 para 10, tá? Vou deixar esses eixos lá. Vou colocar aqui uma chapa de .18, .0118. Vou vir aqui na parte frontal e nós vamos desenhar os estofados. Então, eu vou clicar aqui em extrusão e vou colocar aqui na frente o estofado, tá? Geralmente, pessoal, a almofada, né, o estofado, primeiramente a gente vai mover ela para frente. Então, aqui a gente vai dar um mover aqui para frente. Vamos colocar aqui o comando de tele de linhas finas que está aqui em cima. Nós vamos selecionar e vamos colocar aqui 0,2,5, tá? Pode colocar, se quiser, até 0,3,5, 3,5, 3,5 cm de profundidade. Tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na parte frontal. Aí eu vou vir aqui em criar formas de vazio. Vem aqui em varredura de vazio, tá? Vou vir aqui em definir, selecionar um plano. Vou dar ESC. Vou vir aqui em caminho do croquis. Vou fazer um retângulo, certo? Vou finalizar. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui na lateral eu vou desenhar um plano que vai subtrair tudo isso, né? Então, eu vou clicar aqui em selecionar perfil, modificar, editar perfil. Vou colocar aqui, ó, um e-mail, um e-mail, tá? Vou colocar aqui um ângulo, ó. E o que eu fiz? Eu desenhei um negócio que vai cortar. Gente, essa modelagem que eu fiz aqui, ela vai cortar todo o perímetro que eu acabei de fazer. Então, eu vou finalizar, tá? Então, olha só. Vamos colocar lá no 3Z. Tá vendo que fez uma almofada aqui? Certo? Então, a gente vai colocar aqui no nível alto. Suavizar as linhas com a suavização de serrilhado. Vamos marcar aqui também o gradiente. Aplicar. Ok? Então, a gente vai utilizar aqui, ó. Eu vou selecionar os dois. E vou vir aqui em copiar. Vou copiar múltiplo, ó. E vou copiar aqui, ó. Para sequências. Ok? Então, ó. Vou deletar. Você percebeu que tinha várias linhas aqui, né? Ó. São várias. Tem várias linhas nesse desenho, né? A gente vai deletar essas linhas que eram os eixos que determinavam o estofamento. Tá? Então, ó. A gente tem o estofamento. Talvez você sinta que ela não apareça tanto. Mas se eu colocar aqui no modo realista, prontamente, tu vai sentir uma baita diferença aqui na modelagem. Então, a gente vai vir aqui na parte frontal, tá? E agora a gente vai desenhar um painel aqui em cima. Ok? Aí, pessoal. Eu vou utilizar aqui. Dois e... Cara, eu vou fazer com dois e sessenta, tá? Então, eu vou finalizar. Vou desassociar aqui o plano de trabalho. Nós vamos colocar aqui com ponto zero e um oito. Aí, aqui, a gente vai jogar lá para trás, né? Certo? Olha lá. A gente joga lá para trás. E a gente vai fazer um ripamento. Então, aqui, o que eu vou fazer? A gente pode até baixar esse pé direito, tá? Eu acho que dois e quarenta, dois e cinquenta, que tá ótimo. Então, eu acho que fica mais interessante. Então, eu vou vir aqui em extrusão, tá? E eu vou fazer um ripamento, tá? Então, eu vou selecionar aqui. Vou colocar zero e treze e sessenta. Então, eu vou dar um copiar, ó. Zero e setenta e dois. Certo, ó. E vou dando copy múltiplo, né? Então, aqui, nos vazios. Então, até o final, eu vou seguindo esses passamentos. Então, eu acabei de colocar. Vou finalizar. E aí, eu vou vir aqui em planta. Vou colocar aqui na 3D, perdão. Pode ser em planta também. Eu vou colocar aqui zero e um dezoito. A espessura. E vou jogar para trás. Olha lá. Ok? Então, agora, eu vou fazer um criado mudo aqui. Só que, antes, eu vou jogar uma cama, tá? Para facilitar a nossa vida para trabalhar. Então, eu vou trazer um bloco aqui. Então, nós vamos trazer uma cama aqui. Tá vendo lá? Ó. Então, a gente tem a cama aqui. Eu vou fazer uma base para ela. Eu vou desenhar também o criado mudo aqui. Certo? Olha lá. Como é que ela está? Vamos dar uma olhada na medida dela, né? Aqui na escala, principalmente. Vou dar uma abaixadinha nela. Aí. Aqui o menorzinho. Sutil, mas faz a diferença. Aí. Aqui. Então, vamos fazer uma base para essa cama, tá? Fica legal. Então, eu vou vir aqui em criar. Vim aqui em extrusão. Então, é muito importante tu cuidar o midpoint, ó. Ó. Ponto 80. Ponto 80, por exemplo, né? Aqui também. Vou colocar aqui 1.80. Vou colocar até menos, 1.75. Eu vou fazer um offset, né? De 0.18. Dá um look aqui de 0.18 por cá. Eu acho que eu vou ter que recuar aqui também em 0.18, Se não vai dar pau no bloco. Vamos lá. Vou colocar aqui. Cara, eu acho que a altura está bacana. Vamos diminuir. Vamos diminuir a família. Acho que é melhor. Ó. Diminuidinho aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Ó. Vai ficar melhorzinho lá o negócio, ó. Ok? Então, beleza. Vamos ver no realista. Então, vou colocar aqui na parte frontal. Vamos desenhar um criado mundo aqui legal. Vou colocar aqui 0.30. 0.30. 0.50. Vamos deixar. Vou ver aqui 0.05. Vou dar um offset aqui de 0.18. A gente vai botar duas gavetas, tá? Então, eu vou fazer assim. Vou colocar uma linha aqui. 0.5. 0.7. 0.009. Então, eu vou desbloquear. Vou dar um SL aqui. 0.0. Então, agora, vou dar uma profundidade aqui de 0.40, tá? Bem curtinho. Tem muito mistério. Só pra vocês entenderem, ó lá. Tá? Eu vou vir aqui na parte frontal. Vou colocar aqui o fechamento posterior. Então, aqui, ó. Vou aproveitar aquele fechamento, ó. Pra dar um copiar. Vou dar aqui 125. E a gente vai colocar aqui, tá? E aí, a gente vai deixar clean, gente, ó. Com 0.5 pra dentro. Só pra ficar esse design mais limpo, tá? Hoje, eu quero um design mais limpo disso aqui. Vou deixar como touch, tá? Bem clean. Por causa do design inicial. Todo design tá bem clean. Então, eu vou selecionar aqui ele, tá? E me acompanha aí, tá ligado. Então, aqui, ó. Beleza? A nossa modelagem aí tá desenvolvida. Agora, vamos fazer algumas texturinhas aí. Pra dar um toque legal. Vamos selecionar essas aqui. Tirar as formas de vazio. Vamos colocar o material. Estufamento. Aí, vamos colocar aqui. Utilizar aparência de renderização. Aparência. Configuração aqui. Qualidade de produção. Vamos substituir esse recurso. Vamos colocar aqui. Tecido. Deixa eu mostrar aqui o substituição. Então, tô em tecido. Vou colocar esse begezinho aqui hoje. Vai esse aqui mesmo. Aqui eu vou trocar. Pera aí. Então, ó. Tá bem certinho. Era isso que eu queria. Essas modelagens aqui. Ó, essas molduras aqui. O fundinho lá. Isso aqui. O fundinho lá. Vamos colocar um laqueado branco. Então, eu vou ver a aparência. Qualidade de produção. Aí, a cor. Eu vou botar o 255, 255, 255. Eu vou colocar brilho aqui com 100%, tá? E também vou ativar a reflexibilidade. Então, eu vou colocar aqui, ó. 5 e 5. Beleza? Meu povo. Certo? Então, agora eu vou pegar aqui o ripado. E aí, a gente vai colocar assim. Aqui, ó. Criar novo material. Aí. Vamos colocar assim. Madeira. Revit. Aí, nós vamos marcar aqui. Utilizar a aparência de renderização. E aqui, a gente vem em aparência. Aí, a gente vem aqui em substituir esse recurso. Aí, a gente vem aqui em madeira. E vamos colocar aqui um carvalho. Tá? Carvalho. Então, tá lá, ó. Ó, aplicamos nossas texturinhas. Certo? Ficou legal. Né? E agora, vamos dar uma humanizadinha nisso aqui. Pra dar um toque legal. Beleza? Vamos lá, então? Começar trazendo uma iluminaçãozinha aqui. E aí, vamos começar trazendo uma iluminaçãozinha aqui. E aí, você tá gostando da live de hoje? Comenta aqui pra mim saber se você está gostando da live de hoje. Tá bom? Quero saber se você está gostando da live. Ok. A gente vai colocar ponto 25 pra lá. Vou colocar aqui. Olha lá. Certo? Ó. Colocar uma iluminaçãozinha. Diferente, né? Uma luminária diferente. Vou dar um DM aqui, ó. Vou colocar outra luminária diferente. Vou colocar um verdinho legal. Ó. Traz um verdinho bonitinho. Vou colocar um verdinho bonito aqui. Fala sério. Olha que lindinho que ele é. Olha que legal que ele é. Então, eu vou colocar aqui uma outra decoração. O que é que nós vamos colocar de decoração, galerinha? Vamos ver aqui. Ó, uma velhinha dessas também fica bem bonita. Vou largar lá no outro lado. Sei lá por que eu tô colocando essas decorações também. Hum, livrinho aqui. O livro é muito grande. Ó. 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 Vou colocar dois vasinhos aqui decorativos. Vou colocar uma coisa diferente. Não sei. Uma coisa assim. Olha lá. Vou colocar aqui também. Eu vou colocar aqui um iPad. Um iPad. Vamos ver aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui um iPad. Vou pegar aqui um iPad. Vou largar aqui. Tá? Podemos colocar até um tapetezinho, ó. Você acha aqui, cara? Sim. Ah, cara. Você acha que... Você acha que... Ó, se liga só. Dica do quadro, tá? Dá um move. Dá um move aqui, ó. 0.50. Olha lá. Vamos dar uma olhada aqui. Então, vamos lá. Escape. Vamos vendo aí. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui pra vocês visualizarem. Ai, ai. Deixa eu colocar aqui. E deixa eu colocar aqui sem fundo. Porque senão vocês não vão conseguir visualizar. Então, vou colocar um white background. E vamos colocar aqui pra carregar. Que aí vocês vão ver o bloco com maior nitidez. Ai. Acabamos de fazer aí. Acabamos de fazer aí. Acabamos de fazer e aplicar aí. Mais uma aula de modelagem pra vocês. Tá? Com foco no dormitório hoje. E aí, meu povo. Valdívio Barbosa. Fala. Lucas Munster. Melhor canal de Revit do YouTube. Tudo que eu aprendi de modelagem foi com o teu canal. Muito obrigado. Valeu, meu querido. Valeu. Valeuzão. Fico muito feliz. Muito feliz de ler esse tipo de comentário. Muito obrigado. Exato. Que bom. Que bom que vocês gostaram. Que bom. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da modelagem de hoje? Eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês têm algum ponto pra ressaltar. Se vocês têm alguma dúvida. Alguma pergunta e alguma dúvida. Tá? Dois minutinhos. Três minutinhos pra vocês fazerem perguntas. E aí a gente vai dar encaminhamento final pra live. Que hoje a live vai ser um pouco mais rápida. Tá bom? Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto